Música Nós vamos por aqui A gente iria por lá Lá também é saída, mas a gente vai por aqui Porque Nós vamos passar Por um atalho suspenso Que é próprio para Pessoas com Deficiência, sabe? Dificuldade de mobilidade Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Logo eles alcançam a gente. Gente, isso aqui é bom pra... É uma mobilidade, não tô vendo nada de prático, de fácil isso daqui. É bem apertada a trilha e é bem dificultosa, não é fácil não. Ai, é bem fechado. Eu tô com medinho porque minha filha não tá comigo. Ai, que medinho. Olha lá na frente. Nossa, parece que vai fechando mais ainda a mata, a trilha parece que vai ficando mais apertada. Essa daqui, ó, gente, é a arueira. Essa aqui é coça. Olha, é apertadinho aqui. Acho que foi por aqui que eu vim. Ai, quando eu tinha nove anos de idade com meu tio e meus primos uma vez passear. Aqui eu cheguei a ver pro Gil do meu tamanho naquela época. Eles eram do meu tamanho. Também de uma criança de sete anos. Olha, tamanho da árvore. Olha que coisa linda. Ali tem umas gaiolas. Acho que é pra eles pegarem alguns bichinhos pra pesquisar, né, catalogar. Olha o tamanho da trilha. É só isso aqui. Bem apertadinho. Ai, chegamos na área administrativa. Acabou. Chegamos no início. Acabou. Chegamos. Graças a Deus. Agora vou esperar a minha filhota. A gente lavar o rosto. Cadê minha filha que não aparece? Ai, que escurão que é lá, gente. Vem, vambora. Eu tô mais de dez minutos te esperando. E aí, eu tô indo. Tchau. Tchau. E aí, vambora. E aí, vambora. Vambora, vamos, 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 vamos. Eu quero tomar banho. Eu não vejo ela tomar um banho. Obrigada. Tchau. Obrigada, viu? Obrigada. 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 Tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado de mais um pedacinho aqui de Campinas, aqui em Barão Geraldo, onde eu moro. Querem fazer esse mesmo passeio que a gente fez? É só entrar no site, que eu vou deixar embaixo linkado, ou vou deixar fixado no topo, se inscrever e vir. Você tem uma manhã maravilhosa de domingo. Cadê? As quarta-feiras tem caminhada também. Aí lá no site tá tudo explicadinho. Vamos? Vamos.